Há 30 anos, falar de banco em Cabo Verde é falar do BCA. Afinal, somos o banco que está mesmo aí ao lado em todas as nossas ilhas. Mas somos também o banco que está ao lado dos que sonham e realizam. Somos o banco que está ao lado dos que tiram o sustento da terra e também do mar. Somos o banco que está ao lado dos que mais precisam e dos que fazem as nossas tradições. O banco que está ao lado dos que têm muita história para contar e também daqueles que têm uma grande história pela frente. Somos o banco que está ao lado dos que fazem Cabo Verde crescer, não importa onde estejam. Porque estar próximo é apoiar o desenvolvimento do país, é estar sempre disponível, sempre ao lado de todos os Cabo Verdeanos. BCA. 30 anos, sempre ao teu lado. Conte-lo. Amém.